AVC, será que a reflexologia podal pode ajudar? Eu digo que sim, e não sou somente eu que estou dizendo. É a minha aluna que atendeu e ajudou um cliente com AVC. Escute o que a cliente dela dizia e como é que ela ficou no final da sessão. Aí eu fui atender ela em casa, porque ela me chamou, né? Quando eu cheguei lá, eu entrei em pânico. Porque, assim, ela perdeu o lado esquerdo totalmente o movimento, né? Aí eu fazendo, conversando com ela, tal, assim, porque ela estava muito nervosa. Ela não aceitava aquela situação dela, né? E eu fui e fiz a massagem. A professora, eu fiquei tão feliz que quando eu fui fazer o pé dela, ela já não puxava mais, sabe? Ela já não tinha o reflexo de puxar o pé. Aí, pai, eu fiquei, assim, super feliz. Eu fiquei eufórica. Na verdade, eu fiquei eufórica pelo resultado da hora, sabe? Da hora. Da hora, da hora. Aí eu disse pra ela, fiz a unha dela e ela já, assim, ela já voltou a falar, já a língua dela desenvolveu. Porque ela estava com a língua toda enrolada. E a namorada dela, enfermeira, daí ela chegou e disse assim, Lu, o que que tu fez pra ela? Meu tio não fiz nada, eu só tô fazendo o meu trabalho. Eu acredito que você quer muito mais do que Simples Dicas e que você quer um método completo SPO. Então, pra você adquirir o método completo SPO, é só você digitar aqui abaixo, método SPO. Então, digite agora, método SPO, que eu tô te esperando. Vem! Vem!